Eu caço feiticeira A minha vida corre perigo Magia a tempo inteiro Mas tenho amigos Eu caço feiticeira A minha escolha é o poder Magia a tempo inteiro Vou escolher O licorne sem chifre Como o paralidu Já está Desta vez vou vingar-me de Tara Duncan Graças a este chifre vou finalmente roubar-lhe os poderes E quando os tiver Mais ninguém me impedirá de tornar Rosamundo o meu reino A minha armadilha está montada E vai neutralizar os seus amigos feiticeiros Olha para isto 192 pontos, nada mal, hã? Quem é o melhor? Altamente É a primeira vez que vejo este jogo aqui É normal que a entrega esta manhã Eu não sei qual é a graça Os nofos têm a mania de inventar maquinetas completamente inúteis É a minha vez Parece que o meu presentinho vai ocupá-los um bocado 140, 150, 150, 160, 170, 180, 200 Superi-te, Tara Este jogo é bestial Pronto, pronto Seja como for, é um jogo de rapazes Calce, continuas assim, dás cabo dele Galante Às vezes pergunto se não era melhor usar um colar de pérolas Calma, estava a brincar Então, galante, o que é que se passa? É, para de me tentar se distrair assim Não resulta e não é nada fair play Lá fora está Visto aqui, o pardal? Bom, segue-me A Serena voltou à terra Meninas, olhem para isto Tara Saíram precisamente quando eu bati o recorde Não é mesmo nada simpático Tara Pardal Uau, é algo bem mais interessante do que aquele livro sobre nós Isto aqui é tudo muito estranho A maldita da Tara Duncan não deve estar muito longe Parece uma licorne, mas não tenho a certeza Alguém lhe roubou o chifre Ah, mas quem é que é capaz de uma coisa destas? Temos de a levar de urgência para a loja de animais Lá talvez consiga tratar dela Vou ter de juntar aquele licor na minha coleção, seja como for Ei, porquê que saíram? Estava prestes a obter um recorde alucinante Nunca antes visto a... Mas como é que ela chegou aqui? Não é altura para explicações, Cal Temos de nos despachar Pelo transportus Loja de animais Para variar este transportus foi um grande sucesso Que monstro foi capaz de cometer um ato tão abominável? Toda a gente sabe que um licorne não pode viver sem o chifre Alguém lhe lançou um feitiço para Lisuz Porquê que o mestre Gemna nos avisou que um licorne tinha chegado à Terra? Ah, enfim... Ei lá Procurei-a por todo o lado A Serena persegue-a Passou por baixo do meu nariz Por uma porta transparente Com a Serena atrás dela Nem tive tempo de reagir A Serena? Então ela é que é o monstro que fez isto Ah, só de pensar nisso Fico a ferver A Serena está o tempo todo a persegui-la A única porta de saída que encontrou foi a Terra Mas porquê que a Serena a perseguia? O chifre de licorne é um captador potente de magia Pode absorver os poderes dos outros feiticeiros Ah? Ah? Têm de encontrar rapidamente a Serena Sem o seu chifre, um licorne não sobrevive mais do que duas horas Conte convosco, força, equipa alfa Ah? Ah! Eu queria voltar para mais um jogo Olha, acabou-se Isso é verdade Jogas depois Não ouviste o mestre Xeme? Ele conta connosco Bom A primeira coisa a fazer é saber onde se esconde aquela morcega mal penteada Vamos ver Parece que a Serena e as amigas fazem uma festa na cidade velha Vamos lá Peço imensa desculpa, mas por acaso repararam em algo, digamos assim, algo estranho no parque hoje Ah, não, nada de estranho Desculpa, Henry, mas temos muita coisa para fazer Saia, por favor Temos de a pôr num local seguro e só vejo um lugar onde ela ficará em segurança O solar O galante vai ficar com ela para que não esteja sozinha Vamos Lu, transporte-os Um pequeno erro de trajetória, Antara É o mínimo que se pode dizer Bom, ok, concordo Talvez tenhamos aterrado um pouco mais alto do que o previsto Mas felizmente aqueles dois chegaram a bom porto Estás a falar de que porto? Eles estão mesmo à nossa frente É uma expressão, Cal Significa que eles chegaram bem Vá, anda Temos de encontrar rapidamente a Serena e recuperar o chifre Não se importam se eu for ainda à frente Vou transporte-os para o bairro da cidade velha, Rosamundo Não se vê em livros de mim? Sim Quero aquele licorne e nada nem ninguém pode evitá-lo Eis dois magníficos exemplares Vou obter dois por um É o meu dia de sorte E agora também chegámos a bom porto? Mais uma vez aterramos muito alto Isto já me está a agitar Tenho mesmo de rever o meu transporte-os Blumentos Há dias que adorava ser uma rapariga como as outras Entretanto, já nos resta apenas uma hora e meia para encontrar a Serena Esperemos-nos Teremos três vezes mais hipóteses de encontrar Excelente ideia Deixem-me os cabelos Vão-se embora Minha cara, Tara Duncan Finalmente chegaste, estava à tua espera Devolve-me o chifre, Serena A não ser que prefiras que te tire a serapelheira que usas na cabeça e que te faça comê-la Lu, transforme-os Lu, transforme-os Miúda insolente Agora vejamos onde estão os teus amigos, Tara Só mais um joguinho sem ninguém saber antes de eu ir ter com elas Elas nem vão dar por isso Eu tinha a certeza Esperemos-nos, assim seremos mais eficazes Que lata Aquela ratazana voadora horrível vai pagá-las Vou lançar-lhe um feitiço que não se esquecerá Os meus poderes mágicos Oh, não Desapareceram Ah, não é boa altura Galante, responde, por favor É a altura de nos conhecermos, amiguinhos Então é assim Saibam que não é uma câmara que impedirá a Henry de la Chasse de cumprir a sua missão O que é que se passa? Já não tens mais energia? Julguei que os licornos eram mais resistentes Vamos, despacha-se os dois Vá, atrote Então Estou a ver que te esforças muito para encontrar a Serena Não dá para ter-se fazer um joguinho antes de irmos embora Bom, está bem, mas tem de ser rápido E a quem se agradece por ter entregue este jogo apaixonante esta manhã? Aqueles dois idiotas vão ficar colados ao ecrão bombocado ainda O caminho está livre, Serena O galante não me ouve e evidentemente que o meu cristal também não funciona Como que fude ser tão idiota? Caí na armadilha dela de cabeça Não parava de dizer que queria ser uma rapariga como as outras E agora que preciso mesmo já não tenho poderes E só temos uma hora para recuperar o chifro, ah A licorne vai morrer Tenho de arranjar uma maneira de sair deste buraco Além disso, isto era mesmo mal Como será que uma rapariga normal se livraria de uma situação destas? Não tenho escolha Tenho de tentar qualquer coisa Ei, oi, sou aí em cima Deixem-me sair Espero que o Kali e a Pardal andem à minha procura Não, sai Então assim não Oh não, não acredito Estamos aqui à meia hora, Cal A Tara deve andar à nossa procura Vamos ouvir das boas Ela não responde E se lhe aconteceu alguma coisa? Não Não é hábito ela não responder Bom, então vamos despachar-nos A Tara foi para o lado norte da cidade velha É num instante Olá Cal, Pardal Olá Por onde é que andam aqueles dois? Tara Estamos aqui Para de gritar, não somos surdos Mas corrija-me se eu estiver errado Não tinhas dito que gostavas de banhos de lama Não tem graça, Cal Tira-me daqui, depressa É fácil A Tara é leve como uma bruma Como uma pluma, Cal Agradeço o elogio Adoro as tuas botas novas Ainda bem que chegamos É verdade, obrigada, amigos Mas agora temos de ser rápidos Temos menos de uma hora Para encontrar a Serena E devolver o chifre ao licorne Não se preocupem, meninas Tenho exatamente o que é preciso Fantástico Pelo Reformus Esperem Pelo Apariços A Serena dirige-se para o cume das colinas de Rosamundo Certeza que pretendo lançar um feitiço a toda a cidade Temos de a impedir Vá, Cal Acelera Dois animais pelo preço de um Um cavalo ao lado e um licorne Eu sou mesmo o melhor Mas o que é aquilo? Mas que interessante Este dia está mesmo a ser excepcional Que prazer é sobrevoar a minha futura cidade Cujos cidadãos serão em breve marionetas nas minhas mãos Daquilo efeito do chifre será maximizado E os poderes de Tara Duncan adicionados aos meus Vão provocar uma verdadeira carnificina Como se atreve? Não achou que eu ia ignorar esta oportunidade? Pois não? O meu licorne tem muito mais valor com o seu chifre E adeusinho, espantalho Ah, voltei a falhar Mais vale utilizar grandes meios Peluto para lisus Mais de meia hora Ali, olhem Galante Oh, não Só cá faltavam eles Mas que marafunda é esta? Cuidado! Pelua somos! Perdão! Tara! Tu vais arrepender-te de ter saído do buraco, Tara Duncan Pelua somos! Está tudo bem, Tara? Sou simpática, mas não me enervem Sim, isto está resolvido, Tara Por acaso até acho que não é assim tão mal ter poderes mágicos Pelua! Maldita mula velha! Espera e vais ver Um rei de la chaça obtém sempre aquilo que quer Lamento, mas ainda não dissemos a última palavra Plenidus! Parem com isso, voltem O licorne é meu Se quiserem eu vendo Um milhão pode ser Posso negociar Ou então façam uma oferta Mas voltem aqui Já chega, Serena Acho que fica bem melhor ao contrário, não é? Vais pagar cara à tua audácia, Tara Não! Galante! Se o chifre cair nas rochas vai partir-se Pelo transporte-os! Foi por pouco. Pelo avi-tos! Pode dizer-se que é isto dos céus. Eu ficava bem aqui contigo o dia todo, mas... Acho que ainda temos que fazer umas coisas com aquela ratazana gorda ali. Muito bem. Vamos ter com os outros. Pelo transporte-os! Excelente trabalho, equipa alfa. Imagino que essa morcega horrível vos tenha dado água pela barba. Água por onde? Não, 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 não. Não tem água. Cal, acho que já podes pôr a tara no chão. Tenho certeza absoluta? Já não há perigo nenhum? Não, obrigada, Cal. Já estou bem. Lu, repara-os. Uau, ela é magnífica! O galante é da mesma opinião. Quanto atenda cá? Já provocaste-os problemas suficientes por hoje. Desculpem incomodar-vos aos dois, mas, enfim... Parece que nem todos querem voltar para o outro mundo. Mestre Sam, ela pode ficar connosco esta noite? Oh, o amor. Bom, está bem. Venho buscá-la amanhã. Passem uma boa noite. Até amanhã a todos. Só temos de avisar a minha avó que uma convidada vai passar a noite no celular. É verdade. O que é que é feito do Henry? Se fosse a ti, não me preocupava com ele. Libertem-me! Libertem-me! Minha querida Tara, pode explicar-me porquê que esta licorne veio visitar-nos? Bom, hum... Isabela, é simpático termos uma convidada, não é? Ela teve alguns problemas. Com a horrível Serena. Mas conseguimos frustrar os planos daquela feiticeira. Sim, felizmente. Até à próxima vez. Nesse caso, ainda bem, meninos. Desculpa, Tara. Diz-me uma coisa. Será que sonhei ou ouvi-te mesmo dizer que era fantástico ter poderes mágicos? Então, sonhei? Não, não sonhaste. Eu disse-o, é verdade. Hoje estou super contente por ter poderes mágicos. Eu disse-o, é verdade. Tchau.